Comemore, você passou por um ano extremamente tumultuado em seu planeta terra, foi um ano de movimento extremo em seu planeta, foi um ano de criação de eus e de almas, foi um ano em que tudo e todos liberaram a vontade e o amor esteve tentando fluir mais livremente do que nunca, houve movimento nos corações humanos, você não pode mais bloquear facilmente os seus sentimentos ou manter suas palavras para você, houve movimento no campo eletromagnético do planeta terra, causando mudanças na terra, terremotos, incêndios, inundações e muito mais, houve movimento no campo de giro e gravitação da terra que causou um pouco de oscilação, à medida que os padrões antigos estão sendo abalados, dando espaço para que surja uma ordem nova e mais elevada, Há um movimento no sentido de que sua alma está ascendendo dentro de você, querendo mais do que nunca se expressar e experimentar o amor que você é, houve movimento nas massas que deixaram a sua terra, ou porque queriam ajudar no céu, ou simplesmente não queriam ficar por aí nestes momentos emocionantes, está ficando extremamente difícil e permanecer estagnado em sua terra, conforme vemos, isso é uma boa notícia, realmente, você pode se perceber desejando uma grande mudança, você pode se encontrar repentinamente contente onde você pensou que tinha que mudar antes, Você pode se encontrar olhando para a sua vida, dizendo, de quem é esta vida, onde está a minha vida real, você pode querer limpar e eliminar o que já não serve, coisas, atividades, relacionamentos, você não quer mais nada que não seja autêntico em sua vida, você não quer coisas que representem o antigo você, você não pode mais negar o seu próprio coração, Então, à medida que entrar em 2018, pergunte-se, quem eu quero ser no final deste ano, para ajudá-lo a responder a essa pergunta, pergunte-se, como eu gostaria que minha vida fosse no final de 2018, Em seguida, pergunte, que tipo de pessoa tem essa vida, como ela age, como ela fala, como ela trata os outros, como ela trata as suas finanças, as suas coisas, como ela se trata, resolva, então, ser a pessoa que você quer se tornar, Porque quem você está sendo agora ditará o que vem a você no futuro, se você está sendo uma pessoa que experimenta uma realidade abundante, não importa quais as circunstâncias ao seu redor, então a abundância deve vir, Se você está sendo uma pessoa que é grata pelo amor em todas as formas que é encontrado, então mais amor deve vir, se você está sendo o tipo de pessoa que doa generosamente, a partir do seu coração, a capacidade de dar mais, virá, Se você está sendo o tipo de pessoa que recebe e reconhece até a menor gentileza, mais presentes virão, se você está sendo a pessoa que faz o que ama, arte, música, culinária, observação de pássaros, mesmo de pequenas maneiras, então, serão oferecidas oportunidades maiores, veja, querido, Se você é a pessoa que quer se tornar, então a realidade em seu mundo exterior deve vir para corresponder ao seu ser, quem você quer ser em 2018, comece a ajustar o seu personagem para incorporar essa realidade, comece a se comportar desse jeito agora, e você logo estará sintonizando o seu espírito com a vida que realmente quer surgir, Feliz ano novo, feliz novo você, nós apoiamos tudo o que você quer se tornar, Deus o abençoe, nós o amamos muito, os anjos.